outra coisa, equalização inteligente eu não fico fazendo tudo no mesmo equalizador por quê? porque assim eu tenho menos precisão, quando você tenta fazer tudo por exemplo, você tenta fazer tudo de uma vez só, você está cheio de tarefas no dia, você começa a tentar fazer tudo arrumar quarto, cozinhar tudo isso ao mesmo tempo, você começa a perder a qualidade nesses processos, o quarto não vai ficar tão arrumado, a comida não vai ficar tão gostosa é bom você focar cada equalizador para uma razão que você quer, então aqui, nesse caso a razão desse equalizador aqui é tirar os graves, a razão desse equalizador aqui é cortar algumas frequências, assim como esse aqui, mas ele também tem o adicional de algumas frequências aqui, que são bonitas para esse vocal, por exemplo, isso aqui eu adicionei para dar mais um punch, aqui eu adicionei para dar mais brilho porque se eu zerar aqui, ó fica assim mas se eu aumentar ele de novo olha só como é que fica ele criou esse brilho, não exagera tanto como eu exagerei aqui, eu exagerei porque eu sei que eu posso fazer isso com sua voz mas testa cada voz e cada, enfim cada beat que você gravar e cada voz que você gravar vai ter um padrão diferente e aí 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 e aí